Caralho, caralho, caralho Puta aqui, puta Caralho, caralho Caralho Puta aqui, puta Caralho Caralho O bagulho tá doidão, filhão, o bagulho tá doidão Meus amigos, no início da madrugada de segunda-feira, estourou uma guerra de facções dentro do morro do Jorge Turco em Coelho Neto, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo informações, um enorme grupo de traficantes vindo das comunidades de Acari e Pedreira tentaram invadir a comunidade do Jorge Turco que se encontra hoje nas mãos do Comando Vermelho. Apesar de estarem fortemente armados em maior números, acabaram tomando um pequeno prejuízo já na entrada da comunidade. Um traficante do TCP foi baleado na barriga, assim tirando a confiança do grupo em avançar. A segurança do Jorge Turco não tomou conhecimento do poder que os rivais tinham e conseguiram conter o avanço do TCP com muito tiro. Os invasores logo recuaram. Houve muitos tiros nitalianos. Após algumas horas os traficantes do Comando Vermelho ficaram gritando que eram do bonde do da mamãe Marreta se gabando por ter conseguido segurar a invasão. Porém com um intenso tiroteio a polícia foi acionada. Os moradores flagaram um blindado indo em direção ao morro do Jorge Turco, para acabar com os confrontos. Aparentemente a invasão foi contida porém pode ter sido apenas um teste para verificar a segurança do morro. Se gostou da matéria e gostaria de ver mais vídeos como este então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não se esqueça de ativar o sininho para não perder os novos vídeos.